Olá pessoal, o mercado ontem terminou em alta, vamos ver como é que foi? Vamos lá! Na Europa, aumento de 0.70, 3,31 acumulado negativo ainda O WTI nos Estados Unidos terminou a 0.74, ainda tem 3,67 negativo A gasolina pronta terminou com negativo de 1.9 e tem 5.84 negativo na semana Já o óleo também terminou 1% negativo, tem 5.42 negativo na semana O dólar só sobe, o dólar terminou com 1% de alta, está com 1.5 de alta acumulado na semana E o etanol hidratado subiu 1.32%, saiu de 1.85 para 1.88 Isso fez com que a Petrobras ontem já desse a reajuste no preço, aumentou 4% no mercado nacional Então, Petrobras eleva 400 a partir de hoje, o diesel não tem reajuste Mas tem possibilidade de ter reajuste no diesel, vamos aguardar o que a Petrobras vai se pronunciar A Petrobras abre negociação na Repa, Ipiranga, Heisen, está todo mundo no páreo O Reino Unido, o Boris Johnson disse, ó, carro a gasolina aqui, 2030, não vai ter mais Vamos ver se isso aí vai acontecer Posto de gasolina no Mato Grosso Podem ser obrigados a colocar uma placa de efeito estufa por litro de combustível Haja placa em posto para botar tanta informação Onde está o site ou paras idea Agora, o Kotal Mandela тысячa baru te vai ser ap ropes É пусть a gente, tem a gente, tem a gente Aguardam quem é a confiança Tem uma por Londonенд live Chamoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucouчивo Safari